Eu queria há muito tempo mostrar para os amigos um erro que a gente comete e em relação ao húmus de minhoca. Estava observando esse vaso, agora olha aqui, outro vaso, está também feito no mesmo dia, porém, naquele vaso de lá, nesse aqui, eu distraídamente usei uma proporção maior de húmus de minhoca. Você pode ver aqui, o outro está normal, drenando direitinho, os maracujá estão aí, eu já mostrei a minha espaldeira, aquilo do maracujá sem pressa. Então, o que eu quero mostrar para vocês um pouquinho? Húmus de minhoca, se você usar ele demais na mistura, ele cria uma película e veda. Você pode ver que o tempo de drenagem aqui está furado, está drenando. O tempo é muito maior do que dos outros, costuma, inclusive, demorar demais a drenar. Então, o que você pode fazer? Eu vou ter que tirar um pouco dessa terra e misturar a terra comum. Isso é uma distração que a gente tem. É só você lembrar, que a minhoca, quando você pega a minhoca, ela solta aquela, uma colazinha, quem já pescou, começa com as minhocas assim, sabe disso. Então, isso fica no húmus, isso você usa demais. Se a proporção de mistura que você faz é muito grande, o que vai acontecer? Vai acontecer de fazer isso. Ele enverga, está vendo? Eu vou ser obrigado a desligar lá, antes do outro ter feito. Tá bom? Então, é isso. Para isso, uma surpa e dá fora. A dica. Você pode ver que eu já fechei a irrigação e ela continua com água, demorando não a drenar. Os outros todos já drenaram. Já drenou, ainda não, e já drenou. Então, não esqueça, muito importante na sua mistura. Um abraço a todos. Quem quiser mais informação e contato, é só falar comigo. Muito obrigado.